E o mar estava agitado A pedreira estremeceu Era o nosso pai Xangu Afirmando o ponto seu Querem quebrar as pedreiras Pra Xangu poder derrubar Mas Xangu não cai, não cai Foi assentado por Oxalá Mas Xangu não cai, não cai Foi assentado por Oxalá Eu já pedi licença Zambi Pra louvar os orixás Louvarei nosso pai Xangu E nossa mãe Iemanjá Louvarei nosso pai Xangu E nossa mãe Iemanjá Xangu reina nas pedreiras Iemanjá em alto mar Com seu machadinho de ouro Todo esse mal ele vai levar Com seu machadinho de ouro Todo esse mal ele vai levar E o mar estava agitado E o mar estava agitado A pedreira estremeceu Era o nosso pai Xangu Era o nosso pai Xangu Afirmando o ponto seu Querem quebrar as pedreiras Pra Xangu Pra Xangu poder derrubar Mas Xangu não cai, não cai Foi assentado por Oxalá Mas Xangu não cai, não cai Foi assentado por Oxalá Eu já pedi licença Zambi Pra louvar os orixás Louvarei nosso pai Xangu E nossa mãe Iemanjá Louvarei nosso pai Xangu E nossa mãe Iemanjá Xangu reina nas pedreiras Iemanjá em alto mar Com seu machadinho de ouro Todo esse mal ele vai levar Com seu machadinho de ouro Todo esse mal ele vai levar Com seu machadinho de ouro Tudo esse mal ele vai levar Com seu machadinho de ouro Sexual artiquinha Uro Locairo de ouro Con meu machadinho de ouro